Avenida Paulista, viva o dia das professoras e dos professores Hoje é um dia de celebração, de comemoração, mas sobretudo dia de luta, dia de resistência Mais um dia em defesa dos direitos e da dignidade dos profissionais da educação, das professoras e dos professores No serviço de alto-falante, no morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela aí O Paulo Freire, ele falava que nós, professores e professoras, a gente sofre de uma sã loucura Porque a gente acredita em algo inacreditável, que gente nasce para ser feliz E atrás desse sonho, amanhã, sete horas da manhã, vão estar todas as escolas abertas Enfim, perseguindo esse sonho em defesa de um outro mundo mais justo para todo mundo, tá bom? Então, viva a luta em defesa da educação, viva os professores, viva as professoras e vamos em frente A gente não pode se calar a tantos ataques, então a nossa luta é em defesa dessa que é Não é uma profissão, ser professora, ser professor, não é só uma profissão, é uma missão É uma missão de vida de cada uma e cada um que está na escola pública Abastrando a cobardia e a justiça, no paraíso da maldade e na verdade Vencer é pra quem tem coragem, tem coragem Eu quero ouvir geral cantando, vai lá Tem coragem, canta com o coração, com a alma, vai Tem que ter professores lá dentro Entende qual é a caminhada dos jovens da quebrada da periferia Céus, Carlos, vocês nos representam É só gratidão, tá ligado?